Yeah, BCS, Projeto Palco Livre, Júlio, Estúdio Cajuru, é nóis, Bazuca, Bazuca, Bazuca Carrega, ponta, mira, atira 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 O império vai cair Carrega, ponta, mira, atira Com a bazuca eu vou explodir Carrega, ponta, mira, atira O inferno vai ruir Bazuca, Bazuca É tipo um tiro sim, se quiser pode vir No naipe da bazuca o barulho é mais assim Já pensou então, que baita som Se liga meu irmão, na explosão Quando eu for pra guerra, é uma vez só Onde eu mira a bazuca e é só o pó Tô preparado, pode chegar Meu inimigo não vai aguentar Se quiser me derrubar, pode vir, pode tentar Vai ter que enfrentar Jesus comigo, vai lutar É só tiro, tiro de bazuca Pode se esconder no meio da muvuca Onde o som chegar, vai estralar Como mudar a estrutura do lugar Somos VCS, desiste nunca Costa quente na balável e agora tem bazuca Carrega, aponta, mira, atira, o império vai cair Carrega, aponta, mira, atira, com a bazuca eu vou explodir Carrega, aponta, mira, atira, o império vai rolar Bazuca, bazuca Carrega, aponta, mira, atira, o império vai cair Carrega, aponta, mira, atira, com a bazuca eu vou explodir Carrega, aponta, mira, atira, o inferno vai rolar Bazuca, bazuca, bazuca Virou, mirou, acertou bem no alto Olha bem, se foi tudo detonado Pego o pinoco, não parece que sim Explodiu, certeza que foi teu fim Vai, vai Pode ter granada, tanque até ponto 50 Mas com a bazuca, a pegada é violenta Pode até pensar que é tudo lendo Inimigo pode vir Vem, cê não aguenta Mergulha de cabeça É a tua guerra Pegue sua bazuca E acabe com as trevas Essa é pro Gramuio Tá na minha mira Coloca o dedo no gatilho E atira O tiro vai Sai com o destino certo É melhor, neném Estar por perto Tenho certeza Não sobrou nada Dos anjos caídos Dos demônios E sua casa Carrega a ponta, mira, atira O império vai cair Carrega a ponta, mira, atira Com a bazuca eu vou explodir Carrega a ponta, mira, atira O inferno vai rolar Bazuca, bazuca Carrega a ponta, mira, atira O império vai cair Carrega a ponta, mira, atira Com a bazuca eu vou explodir Carrega a ponta, mira, atira O inferno vai rolar Ê, bazuca, bazuca Então pega essa bagaça E aponta pro capeta Explode essa carcaça E depois faz uma careta Aqui tem munição pra detonar o inferno inteiro E a gente tira onda Vai, pique maloqueiro Não deixa ninguém escapar Carrega a maguila que eu vou atirar Se liga no core Traz munição Mas vamos pro inferno acabar com o cão Recurrala eles que o bicho vai pegar 3, 2, 1, atira Pronto, agora é só esperar Vem Carrega a ponta mira, atira O império vai cair Carrega a ponta mira, atira Com a bazuca eu vou outro dia Carrega a ponta mira, atira O inferno vai ruir Vai, bazuca, bazuca Carrega a ponta mira, atira O império vai cair Carrega a ponta mira, atira Com a bazuca eu vou explodir Carrega a ponta, mira e atira O inferno vai ruir Bazuca, tiro de bazuca Yeah, BCS Se liga no pipoco da bazuca, daquele jeito Choose your destiny Projeto palco livre A juruda, BCS É de ouro, é de ouro, é de ouro, vale mais que o dobro Ele é de ouro Onde está seu tesouro? Ali está seu coração O rei do camarote bebendo um xandom Onde está seu tesouro? Ali está seu coração Lamborghini, Ferrari na garagem da mansão Onde está seu tesouro? Ali está seu coração Dorte e Gabana, Gucci ou Louis Vuitton Onde está seu tesouro? Ali está seu coração No reino dos céus não há lugar pra ostentação Olhe pra dentro de si, procure algo perfeito Se encontrar, parabéns, conquistou meu respeito Nós somos todos iguais, diferentes de berço Separados pelo faz-me rir, é bem desse jeito Mas o que importa pra mim é o que está dentro do peito Caráter e princípios valem mais que dinheiro Então pare, reflita, reveja seus conceitos Preste atenção no que está escrito no texto Leia Marcos 10,25 e me pergunte o que vale ouro Carros importados com seus bancos de couro O que eu vou te falar vai te fazer raciocinar Vai ser feliz e vai ter forças pra lutar Ele é meu tesouro, verdadeiro e precioso Impressiona mais que olhos azuis e cabelos louros Jesus de Nazaré vale mais que o dobro Tem mais valor que o ouro Onde está seu tesouro? Ali está seu coração O rei do camarote bebendo chandão Onde está seu tesouro? Ali está seu coração Lamborghini, Ferrari na garagem da mansão Onde está seu tesouro? Ali está seu coração Dirty Gabana, Gucci ou Louis Vuitton Onde está seu tesouro? Ali está seu coração No reino dos céus não há lugar pra ostentação O ouro, o brilho que mexe comigo O valor e a riqueza é disso que eu preciso Vou me dedicar, eu vou conquistar O tesouro que eu almejo, vou correr atrás Ninguém pode tocar, o ladrão não vai roubar A vitória que eu tenho é difícil alcançar Esse ouro é mais valioso que o mundo O preço dele é alto, acima de tudo O dinheiro daqui representa muito pouco Trocar o que eu ganhei, nem pensar eu não sou louco A ferrugem vai roer, a traça vai comer Mas o que ele me deu, isso eu nunca vou perder Deus pra mim é ouro, Jesus é o ouro O céu é um tesouro, o evangelho vale ouro A palavra é ouro, a salvação é mais que ouro A cruz é um tesouro, o que ele fez por mim é ouro Onde está seu tesouro? Ali está seu coração O rei do camarote bebendo chandom Onde está seu tesouro? Ali está seu coração Lamborghini, Ferrari na garagem da mansão Onde está seu tesouro? Ali está seu coração Douty Gabana, Gucci ou Louis Vuitton Onde está seu tesouro? Ali está seu coração No reino dos céus não há lugar pra ostentação Se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava asfaltar Com asfalto feito de ouro e diamante Pra quem? Pra Jesus, o rei dos reis, Jesus passar Se essa rua, se essa rua fosse minha, Senhor Eu entregaria a Ti, rendendo-lhe todo louvor Pois somente Tu é digno de receber Todo dia eu vejo Tua graça A cada amanhecer foi Tu Quem me ajudou a chegar até aqui Quando penso em voltar atrás, me dá forças pra resistir Não me deixa desviar, nem esquecer Teu caminho Eu nunca quero o sentimento de estar sozinho Porque eu sei que contigo eu estarei acompanhado Mesmo sem poder te ver Sei que Tu estás ao meu lado Em cada rua que eu for e cada quebrada que estiver Tô sempre com Jesus Cristo pro que der e vier Na minha rua agora não tem lugar pra mim E se eu já decretei faz tempo em nome de Jesus, amém Se meu Senhor agora a Ti, esse refrão Escrito com muito amor de todo meu coração Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava asfaltar Com o que, com o que? Com asfalto feito de ouro e diamante Pra quem? Pra Jesus, o rei dos reis, Jesus passar Cairia de joelhos cobertos por amor Olhos fechados, toda força eu faria É o louvor, pulsação do coração Adoração verdadeira, uma canção Na unção duraria a noite Com toda a força da minha alma Tipo um brado de vitória A terra toda estremecia Chegou a nossa hora Caminhando em um asfalto De ouro e diamante Liderando o seu povo Sempre adiante A noiva em alegria O seu povo arrebatado Quem se arrependeu Sendo liberto do pecado Eu sei, não sei E não saberia o que fazer Jesus aqui na terra Eu começava a correr Avisando todo mundo Nosso mestre Levantaria um novo cântico No céu já alcançou Toda glória e toda honra A nosso Jesus Desta vez Ninguém o colocaria em uma Se essa rua, se essa rua Fosse minha Eu mandava, eu mandava Eu mandava asfaltar Com o que, com o que? Com o asfalto feito De ouro e diamante Pra quem? Pra Jesus O rei dos reis Jesus passar Comigo Se essa rua, se essa rua Fosse minha Fosse minha Para Deus eu viveria Todo dia Me prestaria a teus pés Porque formoso tu és Derramaria em lágrimas E viveria pela fé Não teria palavras Nem pra lhe falar O tamanho do meu amor Não saberia expressar Isso em minha letra É o que eu vi lhe mostrar O verdadeiro amor Só pra te agradar Seria o meu presente Só com teu amor Eu ficaria mais contente Mas explodiria de tanta felicidade Quando estou em tua presença Sinto amor de verdade Essa rua com certeza Pequena ia ficar Toda enfeitada Só pra Cristo passar Jesus o único, real e verdadeiro Faria essa festa Comigo e os meus parceiros Só se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava asfaltar Com o que, com o que? Com o asfalto feito de ouro e diamante Pra quem? Pra Jesus o rei dos reis Jesus passar V-V-V-V-C-S Aí, valeu Obrigado aí Estúdio Cajuru Projeto Palco Livre V-V-C-S Don Cor Maguila Crazy L Valeu, Júlio Obrigadão É nóis Tamo junto Deus abençoe V-V-C-S